Enrique, boa tarde. Olá. Bom dia, dependendo da hora que as pessoas nos sigam e nos decidam ver online, obrigada por nos abrir a parte do teu ateliê. Primeira pergunta, porquê Vila Nova de Serveira para viver? Vila Nova de Serveira porque, por causa das bienais, naturalmente, ou seja, sempre acompanhei o Enrique Silva e a Margarida Leão. Antes disto já vinha muitos fins de semana com eles para aqui. No Porto tive dois ou três ateliês, um até partilhado com a Sílvia Carreira, num prédio, era sempre uma chatice para arranjar ateliê. E vi aqui esta casa e resolvi comprar. Também concorri no professorado, também concorri para esta zona, fiquei colocado em paredes de cora e pronto. E aqui estou há 25 anos, mais ou menos. E muito bem. O lugar influenciou a tua pintura, sentes que ela é um lugar? Não. Eu acho que não. Acho que não porque, quando estou em qualquer lado, seja ele em público, seja ele em privado, seja ele numa cidade, não é propriamente... Pode às vezes inspirar qualquer coisa, ou região, ou os costumes, se for para um país mais exótico, talvez. Mas, quando estou a pintar, não preciso necessário, não faz parte... Sei lá, tenho o meu métier, tenho a minha maneira de desenvolver as coisas, e, portanto, em qualquer lado. Eu costumo dizer que até pinto na cabeça de um tinhoso, ou desenho na cabeça de um tinhoso, porque não preciso necessariamente de condições disto e daquilo. Há pessoas que sim, isso é uma pergunta realmente recorrente. As pessoas perguntam muito isso. Ai, com esta calma e não sei o quê. Mas não é... Não sinto que seja a calma. Sabe-me bem, naturalmente. É melhor do que estar à beira de uma estrada, onde há ambulâncias a passarem, não sei o quê. Mas não sinto que seja o silêncio, que seja a zona, que seja o mundo rural, que me ajude a fazer as obras. O meio envolvente... Talvez os animais venham um bocadinho daí, sim. Mas não necessariamente. Pegando naquilo que disseste, eu sempre senti e sinto que a tua pintura é... O teu gesto, a tua pintura é muito gestual. E é extraordinariamente rápida. Portanto, não tem nada a ver com a calma do contexto. E as cores são muito quentes e muito... Há uma série ou outra, talvez, que uses o verde até do... Sim. Mas até é muito mais quente. Sentes que é nesse exercício rápido, quente, que estás a fazer um exercício de catarse, de encontro contigo mesmo? É. É porque se já me tentei forçar e debruçar-me mais sobre um trabalho, estar mais tempo. E chego à conclusão rapidamente, tenho que desistir, porque é que me acontece mastigo. O que às vezes acontece nos meus trabalhos, não sei se sabes ou não, mas são feitos por fases. Só que essas fases são realmente, como dizes, muito instantâneas, muito repentinas. Até me convém, de certa forma, não ter... Tenho, às vezes tenho, só um trabalho em mão. Mas, a maior parte das vezes, não gosto muito de ter só um trabalho em mão, só um papel ou só uma tela. E porquê? Para não encher, porque depois sinto que começo a informar, a informar, a informar, e depois, às vezes, tenho que subtrair. Ou com mancha, ou apagando mesmo. E então, isto porque, sempre foi quase, desde o início, porque sempre achei piada ao movimento. Movimento, nas peças da arte sempre achei piada. Movimento não físico. Movimento. E, portanto, talvez daí a pintura gestual e rápida. Talvez uma pintura não totalmente definida. Aliás, o início tem um trabalho mais antigo, quase como referência. Eu não ligo muito às escalas, às proporções, nem à forma fundo. Às vezes, os fundos têm mais força, sobrepõem-se à forma. Outras vezes, ao contrário. E as formas não são de maneira nenhuma, não interessa de maneira nenhuma, que estejam proporcionadas. Uma folha pode ser maior que uma figura humana que esteja representada na pintura. E não totalmente definida. Não totalmente contornada, nem totalmente definida. Justamente, essa intenção, julgo eu, de movimento. E não me interessa que as telas tenham uma leitura imediata. Não sei se é isso. Não te interessa que tenha uma leitura imediata, mas nessas séries, sentes que há uma narrativa, que há alguma coisa que te está a conduzir naquele processo? Sim, há sempre, há sempre um motivo, há sempre um estímulo que me leva a procurar. E daí, talvez, justamente, quando eu faço as séries, entre aspas, podem ser uma série de 5, uma série de 10, uma série de 20, porque há toda uma desenvoltura. Ou seja, se só fizesse um em vez de 20, se calhar seria muito mais explícito. E assim não, não é? Não sei. Em relação às exposições, quando és convidado para expor numa individual, tens essa preocupação de mostrar essas séries, ou foi-te interessando mostrar mais por épocas, por etapas? Normalmente, quando faço individuais, ou lhe arranjo um título no início ou no final. E penso, às vezes, antes da individual, desenho, faço bastante desenho em papel, ou sobre matemática, ou sobre um acontecimento. Sei lá, em Barcelos fiz sobre o fural. Mas, portanto, e depois tento que também haja uma harmonia. entre, porque ainda não fiz assim, há um caso ou outro, às vezes numa individual mais rápida, que não tenho tempo para elaborar esse tipo de coisas, aí posso levar trabalho de duas fases ou três fases. Mas, normalmente, numa individual, ou, por exemplo, quando fiz na galeria do Franquini, no Porto, Franquini não só. Agora não, mal corre o nome da galeria. À parte. Por exemplo, foi sobre brinquedos, o título chamava-se Não brincos com o meu brinco. E foi uma frase que andava cá na cabeça, porque andei a trabalhar no cadastro da vinha, e havia uns senhores que eram classificadores de castas, ali de monção, que, de vez em quando, diziam isso. Não brincos com o meu brinco. E fui por aí. E toda a exposição, havia ali alusões à brincadeira, ou à infância, há recordações de infância. Portanto, nas individuais acontece isso. Vou pegar um bocadinho numa ideia que me parece importante, recordações de infância. Como é que tu lidas com as tuas memórias, com as tuas coisas mais resolvidas, com os teus fantasmas? A pintura ajuda? Ou ainda afliges mais? Não, não afliges. Mas, também não sei se ajuda necessariamente, mas há quem diga. Eu não sei, eu não forcei nada. Justamente no início da conversa, dizias que tenho cores quentes, e há quem faça esse tipo de leitura, que tenha a ver com as minhas origens, as origens de nascença, porque os meus pais não são africanos. Mas, como nasci em Angola, vim com 15 anos, e muita coisa está cá, não é? Numa adolescência, pré-adolescência, todos aqueles ritmos, aquela cor, aqueles cheiros, as terra quente. Portanto, não sei se isso terá influência, porque eu não forço. Às vezes, no caso ao doutor, já pintei uns maçai e umas figuras mais estioladas. Anda cá tudo. Acho que somos o fruto, ou eu sou o fruto, de tudo isso, das vivências lá, das vivências de cá, do cotidiano, com os animais, com as pessoas. Deve ser isso. Nessa mescla, a pintura é o teu exercício de liberdade? Claro. Se não fosse isso, não sei o que faria sem a pintura, porque eu julgo que isso deve ser comum a qualquer autor que, quando se está a produzir, está-se num mundo muito próprio e descarrega-se ali muita coisa, eu, quando me dou conta, eu posso ter a rádio ligado, posso, sei lá o quê, às vezes falam para mim, quando tenho cá a minha mãe, eu respondo, mas, então, tu não disseste, e eu não me lembro nadinha, não é? Respondo automaticamente, porque está-se, eu acho que isso é próprio de um autor, até de um ator, no caso do teatro e tal, está ali num mundo próprio e depois vêm as coisas ao de cima e vão saindo. O ensino, tirava-te essa necessidade de liberdade? Olha, o ensino foi uma chatice, não foi até determinada altura, mas depois a irreverência das crianças, a impossibilidade de os conduzir, eu não me importo de maneira nenhuma de ensinar, é uma coisa que até gosto, não me importa, é didático e muitas vezes até se colhe alguns resultados muito bons. O problema é toda a mecânica do sistema, que exige muita burocracia, muito papelada, muitas reuniões, justificações para tudo e o fruto é muito pouco, porque ou não levam materiais, cheguei a levar materiais meus para ver se eles faziam e aborreci-me de facto com o ensino, porque começou a ser para mim um flagelo, quer dizer, às vezes queria pensar ir para a escola e desenvolver determinado projeto ou orientar determinado projeto que já tinha sido iniciado e os chatices já eram tantos com a disciplina, principalmente com a disciplina, é que uma turma de 20 ou 25 alunos, basta dois ou três alunos fazerem as neiras, aborrecerem-te, que tu perdes as estribeiras ou eu perdi as estribeiras e já nem sequer aquela, que há sempre dois ou três muito interessados, muito certinhos e a pessoa a mim criou-me um desânimo total, dizer para mim o que é que eu estou aqui a fazer, porque eu tenho uma grande dificuldade comigo, que é a parte disciplinar, não sei muito bem lidar com crianças e adolescentes porque não me sei impor, entre aspas, dizem até ai, tu não te impões, tu não te importas, eu não me importo não, eu queria era que houvesse um ambiente descontraído e isso, feliz ou infelizmente, não sei, mas esta idade da adolescência não entendem isso, entendem que o estarem à vontade é poderem trepar, poderem fazer o que querem, poderem sair da sala, depois vêm os funcionários, o professor, olha-se, está lá fora, está a fazer as neiras, não pode deixar sair, e isso, quer dizer, de tal ordem que não sei como é que se pode ensinar hoje em dia, e pelo menos eu. Falamos um bocadinho do suporte, vais tendo como suporte preferencial a tela, vais tendo, mas gostas de experimentar, papel, se pintura sobre objetos, madeira, madeira, que tipo de pesquisa é que te interessa quando varias o suporte? É, interessa-me sempre, interessa-me sempre até onde eu posso ir, quer com o suporte, quer com materiais, por exemplo, neste momento, tenho estado a explorar para além dos suportes diferenciados, o papel, porque o papel tem um comportamento que não tem naturalmente a tela e a madeira idem, a madeira tem textura, tem nós, tem uma série de elementos que entram na pintura, a não ser que se pinte totalmente, porque não é o meu caso. e depois também, ultimamente, tenho estado a experimentar grafite em pó que me dá, de facto, portanto, não fico logo à prior satisfeito, gosto de experimentar a exaustão quando entro noutro tipo de suportes e materiais, porque isso depois vai me dar naturalmente uma à vontade de poder elaborar onde quer que seja, com o que quer que seja, acho que é o interesse. Quer dizer, não sou aquele, não consigo acomodar, de certa forma. Mesmo quando passas para uma dimensão mais tridimensionalidade, para as madeiras, para os chapatos que vimos lá fora, continuas a ser pintor ou achas que te aproximas da escultura? Eu acho que continuo a ser pintor para todos efeitos. É lógico que tenho meia dúzia de peças de cerâmica, tinha mais, mas foram-se partindo, principalmente, foram-se danificando. Por exemplo, quando trabalho cerâmica, não sei, eu acho que de qualquer forma está implícito sempre a pintura, embora na cerâmica eu tenha o cuidado de ser um, economizar na cor, porque os materiais, o grés, o refratário, ou seja o que for, têm texturas, têm tons, têm, e portanto, respeito mais a tridimensionalidade. Eu acho que na tridimensionalidade ela já funciona por si. A maior parte das vezes, se calhar, não apetece muito juntar-lhe a cor. No caso dos sapatos, por exemplo, como viste, têm bastante cor, e porquê? Porque eu tinha que, eu quis anular a função de sapato, de certa forma, não é? portanto, não me interessou, são aos pares, mas, tenho para aí os pares, mas não me interessava pintar o sapato como se fosse um sapato. Portanto, daí eu acho que predomina a pintura, não é? Apesar de ser tridimensional, mas como tenho que dar cabo, no fundo, aí é o contrato, tenho que dar cabo da forma, da utilidade dela, que é no caso de sapato, então, exagerei na cor. É isso? Acho que é isso. Pergunto-te agora, já fizeste dezenas de exposições, centenas, provavelmente de exposições, tens vários prémios, um percurso absolutamente notável, há algum momento da tua carreira, do teu percurso que tu destaques com um carinho especial? Nem por isso. Isto é, eu, embora me lembre, mas ao mesmo tempo esqueço-me, é como a pintura que eu faço, posso ter duas ou três referências no meio de centenas de trabalhos, claro, sei que é meu e não sei o quê, mas não consigo assim destacar. E porquê? Porque isto como é uma produção, um trabalho que se vai sempre elaborando através do tempo, portanto, estou sempre à espera mais do que, mais do, aquilo que vou fazer do que fiz. Portanto, não me agarro as, ah, não tenho coisa, não tens pena, não tenho pena nenhuma, fiz, fiz, acabou, está feito, já pertence a um caos, agora, interessa-me é, daqui para a frente, e, portanto, as exposições, a mesma coisa, é evidente. O que acontece, às vezes, nas exposições, umas satisfazem, individuais, satisfazem mais que outras, ou pela temática desenvolvida, que tem mais coerência que outras, e também, muitas vezes, a forma como nós somos, como eu sou acolhido, e posso destacar uma exposição em Barcelos, a tal que, que eu fiz individual, na, na galeria da, da Câmara, galeria municipal, em que, efetivamente, fui muito bem acolhido, fui excepcionalmente acolhido, recebido, e isso marcou-me um bocado, portanto, será também por essa parte, mais por essa parte afetiva. Não quer dizer, a própria exposição, achei que resultou, não é? Porque rodava ali a pesca e a agricultura, no tempo dos forais, e dos impostos, e os primeiros impostos, não é? Mas tudo com a produção agrícola, e, portanto, tinha essa coerência, mas, essencialmente, a maneira como, muitas vezes, nos acolhem, numa individual. Isso é muito importante, saber que, que, que somos bem aceitos e que, que gostam, ou do nosso trabalho, ou de nós próprios, ou das duas coisas. Mas é difícil destacar. Projetos para o futuro? Olha, estou sempre aberto, porque é assim, nunca, 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 nunca sei no que é que vai dar. Nunca sei se irei ser convidado para aqui ou para ali, que tipo de trabalho vou desenvolver para aqui ou para ali. portanto, é difícil visualizar um projeto de futuro, não é? Vou experimentando e a coisa há de se dar em determinada altura. É mais isso. Por exemplo, falavas em escultura e houve uma altura que eu disse assim, vou fazer escultura. que não sei se olhares ali para o teu canto esquerdo, vês ali umas peças em madeira, articuladas, e fiz meia dúzia delas, até me fiz representar com uma delas na Bienal de Serveira, mas não sei, ficou por ali. Às vezes isso acontece. Não sei, ou porque por dificuldades técnicas ou estéticas ou feedback, às vezes também, não tive grande feedback, mas isso não é importante. Se calhar o importante era eu ter ficado satisfeito. mas só que fazer esse tipo de trajetória tecnicamente não é fácil porque sozinho também não consigo desenvolver o projeto. Eu tinha visualizado projetos até gigantescos neste sentido de articulações e não sei o quê, só que ficou por ali. Pode ser que um dia retome, não sei. Uma última pergunta, de que forma é que esta situação, esta pandemia, este contexto alterou o teu cotidiano? Olha, eu fiz uns trabalhos, uns autorretratos e outros trabalhos e notei que primeiro houve ali uns primeiros tempos, uma primeira semana e tal que não fiz nada. Só acho que também é comum, estava tudo na expectativa e eu também. E depois os trabalhos saíam assim um bocadinho suturnos, sabes, muito pesados e com alguns títulos também ligados, sei lá, advertência, mas foram títulos que eu lhe fui dando ligados à pandemia. mas eu não fiquei muito confinado aqui porque tinha que fazer compras quer para a minha mãe, quer para o Henrique Silva, para a Margarida e pronto, ia aos supermercados e aqui também como isto é meio rural, se não houvesse notícias da pandemia e se eu não andasse pelas ruas e não visse aquele isolamento todo, eu nem me apercebi da pandemia. agora, como apercebi, acho que mexeu foi o alerta de que como é que isso acontece que põe em xeque toda uma humanidade e isso realmente foi o grande peso e daí alguns trabalhos surgirem com esse tipo de leitura mais pesados talvez tenha sido Henrique, muito obrigada nada o prazer é meu obrigado até o próximo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL